Boa noite, netinhos da vovó News SMR. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dormiram bem? É, nossa, esse é um vídeo caseirinho e tem um helicóptero passando por os céus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aproveite e deixe seu like. Like, 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 like. Deixe um like para perceber se você gostou do vídeo, se você está gostando do canal do vovó News SMR. Você promete? Também para lhe dar encasamento ao canal, deixe seu comentário. Ou refonte, pode ser até mesmo a mãozinha do like. O coraçãozinho, vocês são florzinhas. Ao visualizar, eu sei se vocês estão gostando. Quanto mais visualizações, é bom para a plataforma entregar meu trabalho para vocês. Tem um sininho aí do lado, acione o sininho para a vovó News SMR. Assim, vocês vão estar recebendo as notificações da vovó News SMR. Toda vez que você acionar o sininho, ou dar um clique lá onde está o sininho para atualizar, atualize para todas as notificações. Assim, a plataforma te entrega o meu trabalho. A pedido da Bia Amorim. Ela pediu para a vovó Nelson, você pode arrumar a gente para dormir. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Bia Amorim. Bia Amorim. A seu pedido, arrumando vocês para dormir. E hoje, em especial, eu quero homenagear um SMR artista que sempre passa pelo meu canal. E deixa algumas palavras. Nem que seja monge. Todos passam, mas esse sempre passou. Eu acompanho ele desde o começo. Uma pessoa muito humilde. Gostaria que vocês visitassem o canal dele. E falassem para ele, se gostar e começassem a ser inscrito no canal, avisem eles que vocês foram pela vovó Neuza. Não é vergonha falar. A vovó vai ficar muito feliz em saber que eu estou sendo uma porta para que vocês possam ir para outros canais e assistir outros SMR artistas com outros jeitos de ser, outras sensibilidades, outros... Como eu falo, a personalidade é muito bom. Porque nossa mãozinha, nós temos cinco dedos, nenhum é igual ao outro. Então, sempre tem uma coisinha que eu gosto daquele, que eu gosto desse, eu gosto daquele. Então, essa pessoa é um loiro lindo, loiro lindo, loiro lindo, loiro lindo, loiro lindo. E eu gosto muito, toda vez que eu conheço do que faltei, eu falo de um loiro lindo. É o boy do SMR. O boy do SMR. A esperta do SMR também, muito bacana. Mas o boy do SMR, que é a cara que eu sei, que sempre se deixe mudar a linha aqui para mim. Às vezes eu cito o nome de alguns SMR artistas, mas eles não vêm no meu canal. Os que sempre estão me visitando. A suíte Carol. A chuva SMR. A Carmen. O Tamires. Dos Sonhos Bons. O boy do SMR. Então, atualmente a parte do SMR está deixando os seus. E fora os meus netinhos e netinhos, que eu ainda não memorizei o nome. O canal é pequeno, mas eu visito. Ai, com o SMR. Tem outros netinhos e netinhos que tem. A SMR, já falei para os meus netinhos e netinhos, você que tem a SMR, põe um hub aí. E uns dois coraçõezinhos que eu vou começar a anotar o nome de vocês e estar divulgando vocês, tá bom? Então, vamos lá conhecer o canal do SMR, tá? Eu vou ficar muito feliz também do Lumine SMR. A Monique SMR, ela é muito mais, tem muito mais inscrito que a vovó, muito famosa também. Mas, ela é namorada do Lumine SMR. Vocês também conhecem o canal dela, muito bacana, muito, muito mesmo, muito mesmo. E, então, vamos lá. Quero saber se você já está sentado na sua poltrona favorita, que seja de game. Ah, tá bom. Então, agora, como eu vou preparar você para você dormir, quero saber se você já escovou o seu dentinho. Já escovou? Já escovar o seu dentinho? Muito importante escovar os dentinhos. Ah, eu trouxe a pasta de dente. Sim, muito importante. Nós fazemos três escovas ao dia, ao acordar, depois das refeições e ao dormir. Então, vamos continuar fazendo a nossa escovação. Muito bem. Já colocaram seu pijaminha? Eu já arrumei o meu. O meu é lindo. Eu ganhei de presente da Suíte Carol. Aliás, não é propaganda, não. Eu ganhei esse presente dela. Eu amo, adoro, malha gostosa de dormir. Aqui na minha região é muito calor. Uma gracinha. Olha o jardim. E eu falo para vocês, eu recomendo, se vocês tiverem condições de comprar pijaminha da loja da Suíte Carol, olha, tem um ano, um ano e pouquinho, meses que eu uso ele, lavo. Não desbota. Uma delícia malha. Então, coloque seus pijaminhas bem bonitinho para você dormir. Fique bem confortável. Coloque o pijaminha lindo, maravilhoso, para dormir. Ai, meu Deus, esse vídeo é caseiro. Eu fui inventar de pôr pijaminha. Mas é vocês que é para colocar, tá? Então, já colocaram pijaminha. É assim mesmo. A vovó Deus é toda cheia de improviso. Eu vou fazer. Vamos ver se dá para fazer. Muito bem. Agora é hora de nós fazermos aquela mensagem gostosa do seu cabelo. Eu vou fazer esse coração. Eu vou fazer esse coração. E eu procurei que você deva. Olha o seu cabelo. Todos vocês que eu amo Embora no meu coração Relaxe 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 Solinho Solinho Relaxe Relaxe Solinho Solinho Agora O seu cabelinho Pós meio Tudo cacheadinho Solinho Solinho Relaxe Relaxe Solinho Solinho Relaxe Relaxe Muito lindo Bem Agora que você está todo arrumadinho Pronto para dormir Pode dormir Esparramar no sofá Pode deitar na sua caminha Para sonhar Que você está num lugar bem bonito Todo Todo Florido Todo Todo Encantado Bem relaxante Bem Perfumado E durma E durma Ao som Desse Barulinhos Que parece Especai Na sua janela Boa noite Bom soninho Amo com vocês Tchau, tchau.